É uma fêmea de pré-á que apareceu aqui na escola Nova Sertão E aqui eu tô aqui junto com as crianças que nós estamos olhando aqui esse exemplar de pré-á É da natureza, é um animal natural esse aqui Entendeu? Tá vendo? Ela é mansinha Ela não vai me fazer mal nenhum Ela tá me estranhando, a minha beleza Mostra a criançada aí Ela é uma mãe Masa, masa a criançada Masa, masa a criançada Masa, masa a criançada Masa, 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 masa Eba!